A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo o informativo da Brigada Militar, a guarnição de TAPES foi acionada após receber comunicação de que um homem de 39 anos chegou baleado ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. A ocorrência foi por volta das 7 da noite desta terça-feira. Segundo informações, a vítima, que não teve o nome revelado, foi a um ponto de tráfico e desentendeu-se com o traficante quando foi baleado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. A Polícia Civil investiga o caso.